Kaido e Big Mom já navegaram juntos em um passado não tão distante assim e segundo os cartões Viverecard, um databook de One Piece, os trigêmeos Katakuri, Oven e Daifuco nasceram em um navio e não em uma ilha em específico. Kaido compartilha diversas semelhanças com Katakuri, desde traços faciais, roupas, tatuagens que Kaido possuía na sua juventude. Não só isso, os outros gêmeos, Oven e Daifuco também, tem algumas coisas bem interessantes para nos ligarem ao seu suposto pai. Poderia Kaido realmente ser pai desse trio de monstros? Quer saber? Então se liga, vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari, Evandro na área com mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje trazendo um vídeo aí que realmente é uma teoria que muita gente se faz, se pergunta e debate. Katakuri ou mesmo os trigêmeos são filhos de Kaido? Pode ter alguma ligação sanguínea aí? Big Mom e Kaido, qual é o mistério por trás daquela dívida? E por que os trigêmeos têm alguns traços faciais que lembram aí bastante Kaido, a criatura mais poderosa de todo mundo? É uma teoria um tanto quanto antiga que surgiu ali em meados do capítulo 907, mas que já vinha sendo debatida até mesmo antes disso e com esse último capítulo, 973, algumas coisas voltaram à tona e eu vou mostrar uns pontos bem interessantes para vocês, inclusive uma suposta resposta aí do próprio criador de One Piece, Eiichiro Oda, o que ele disse sobre o verdadeiro pai dos trigêmeos. Quer saber? Então antes, aproveita para escrever se você ainda não escreveu. Escreve Tama Galáctico, deixa um like para dar uma fortalecida, ativa o sininho para receber todas as notificações e agora sim vamos desvendar esse mistério. Poderia Katakuri ser o filho de Kaido? Primeiro precisamos colocar alguns fatos na mesa que ligam Kaido aos trigêmeos e no final desse vídeo vou colocar algo que o próprio Oda disse para vocês tirarem, enfim, a sua conclusão. Então fica até o final porque vai bagunçar a sua mente esse vídeo. Já está confirmado, obviamente, que Katakuri, Oven e Daifuku são trigêmeos, basicamente irmãos que nasceram ao mesmo tempo. Agora cada um deles parece ser diferente tanto em personalidade quanto no seu estilo, mas isso não deve fazer tanto sentido considerando que eles seriam trigêmeos. No entanto, certamente todos eles têm em comum uma característica do seu suposto pai ainda não apresentado. Segundo o cartão Viver Card, Katakuri, Daifuku e Oven nasceram em um navio. Big Mom estava no mar e certamente batendo de frente com alguns monstros e lendas e eu acho que faz muito sentido Katakuri dar todo aquele poder que ele tem não ser apenas filho de um pai aleatório. Quando anunciaram no capítulo 907 sobre os Rocks e que Big Mom e Kaido estiveram juntos naquele navio, juntou aquela rivalidade fora de curva dos dois que mais pareciam casal separado, as pessoas começaram a ligar os pontos. Katakuri forte, Kaido um imperador e tem uma briga com Big Mom, alguns traços faciais aqui e ali, pronto, nascem as teorias de Kaido e seus supostos filhos. Cada trigêmeo possui uma certa característica que lembra muito Kaido. Semelhante a maneira como uma criança tem os mesmos traços, por exemplo, os olhos da sua mãe ou a personalidade do seu pai. A característica não precisa ser necessariamente física e pode ter diferentes traços que ligam aí sim Kaido a cada um dos trigêmeos. Vamos começar aqui colocando, por exemplo, Oven, que chega a ser até bastante óbvio, porque uma característica física e bem simples de olhar é que se olharmos para a barba de Oven, ela tem uma semelhança até mesmo impressionante com a do próprio Kaido. Daifu, outro que chega a ser óbvio, mas menos pronunciado. O bigode daifu tem o mesmo estilo do que o Kaido possui. Bom, Katakuri é o seguinte, Oda disse que a boca do Katakuri não era de nascença, e sim um acidente que ocorreu quando ele era criança, que acabou acontecendo por Katakuri colocar muitas rosquinhas na sua boca e suas bochechas rasgarem quando ele tinha 3 anos. Então, quando tentamos juntar os trigêmeos com um suposto Kaido mais jovem, podemos chegar a esta imagem aí que faz certamente a sua cabeça dar uma bagunçada. E essa teoria já debatida há muito tempo voltou ativa aí no capítulo 973, quando o Kaido está vestido de madeira muito semelhante ao próprio Katakuri. Calças e coletes de couro, basicamente como um motoqueiro. A tatuagem no braço de Katakuri é muito semelhante à apresentada pelo próprio Kaido e estão no mesmo braço. Ambos têm um crânio de aparência muito semelhante nas suas tatuagens. Os personagens também têm caveiras nas fivelas dos seus cintos. Temos também o tamanho do Katakuri e a sua força que fazem todo sentido. E se esse for o caso, permitiria até mesmo um desenvolvimento interessante desse personagem tão incrível que eu gosto muito e espero que retorne para as telas, considerando aí que talvez seus pais seriam aliados contra a única pessoa que ele já respeitou e vê como igual e que não faz parte da sua família. Estamos falando do Luffy. Imagine seus pais contra o Luffy, seria algo sensacional de ver um desenvolvimento. E realmente olhando para todas essas características dos trigêmeos, eu diria que há até mesmo um argumento bastante sólido e bem feito para que essa teoria seja verdadeira. Como isso pode estar relacionado à dívida de Kaido? Eu não sei galera, não consigo colocar nada para vocês. Talvez Kaido quisesse filhos e Big Mom se entregou para ele na sua juventude. Seria realmente uma dívida ao longo de toda a vida e talvez isso seja literal no sentido de que enquanto os trigêmeos viverem, a dívida continuaria. Mas agora vamos para o outro lado da moeda. Os fatos que dificultam bastante estas ligações dessa teoria acontecer. E essa teoria surgiu logo quando ficamos sabendo que Kaido e Big Mom tinham viajado junto. Pero Espero, que é o mais velho dos irmãos, tem 50 anos. Seu local de nascimento segundo o seu próprio databook Vivrecard é que ele nasceu em um certo porto. Só isso. Sabemos que Big Mom se juntou ao Strauss ainda criança e ali nasceu os piratas da Big Mom. Peros nasceu quando a mama tinha 18 anos e o próximo da lista são os trigêmeos Oven, Daifico e Katakuri que hoje tem 48 anos atualmente. Ou seja, Big Mom esteve com 20 anos. A primeira menção dos Rocks é de 40 anos atrás e não sabemos se Big Mom navegou com eles por 10 anos. Mas ainda assim temos outro fato curioso. Kaido era um aprendiz no navio de Zebek. O que o coloca como mais jovem do que a mama e o barba branca. Kaido aparenta estar na casa dos 50, 60 anos. O que por consequência o colocaria ali Kaido na faixa de 10 a 15 anos de diferença dos trigêmeos. O que é um tanto quanto novo para ser pai. Mas estamos falando de One Piece onde temos uma mulher de 140 anos viva. E Kaido pode realmente ter uma idade diferente dessas do que eu falei. Mas por ser colocado como um aprendiz dentro do navio de Zebek. Isso indica que talvez sim ele era mais novo que os demais. Eu sei que você ficou completamente dividido aí. De um lado você aceita os traços faciais. Mas de um lado talvez a idade não bata. Criando um grande mistério aí. E quem pode nos ajudar a solucionar esse mistério melhor do que o próprio criador dela. Eiichiro Oda. Em 2019 temos ali o grupo Fischer. Que é um canal japonês que tem no YouTube muito famoso. Com mais de 5 milhões de inscritos. E eles conseguiram realizar o sonho de grande parte dos fãs. Eles mesmos são conhecidos por serem grandes fãs da série The One Piece. Então dada a sua imensa fome e popularidade lá no Japão. A Shueisha decidiu convidar o grupo ao estúdio do próprio Oda. Para fazer uma sessão de perguntas e respostas. Essa galera perguntou de diversas teorias de sucesso naquele momento. Como por exemplo se existem dois Shanks. Teoria esta muito famosa lá no Japão. Eu já fiz diversos vídeos sobre essa entrevista. E vou deixar aí no card caso você queira dar uma olhada. Bom vamos lá. Eis que um dos integrantes perguntou ao Oda na entrevista outra das teorias do momento. Oven, Daifuku e Katakuri. Eles são filhos de Big Mom e... Sim, o nome foi censurado no vídeo original da entrevista. Porém o vídeo é legendado e colocaram bem no momento da censura. Cinco casas de letras vazias. Alguns acreditam que esse é Kaido. Pois se encaixa perfeitamente no número de vagas para o seu nome japonês. E sinceramente essa teoria que mais bombava no momento. Eu duvido que o grupo perguntou sobre outro nome que não seja Kaido ali. Bom e mesmo censurado Oda respondeu a pergunta. Ele disse que não. Aquele não era o pai dos trigêmeos. Isto obviamente não mata a teoria. Afinal pode ser apenas mais uma das brincadeiras do Oda. Mas não leva muito mais próximo a acreditar que realmente Katakuri, Oven e Daifuku não são filhos de Kaido. Era um vídeo que eu estava devendo há muito tempo. Realmente desde quando saiu essa entrevista aí do grupo Fisher. Foi talvez o último vídeo que eu fiquei devendo de fazer. Eu já fiz inclusive ali dos dois Shanks. Então confere um vídeo bem legal. Uma teoria muito famosa no Japão. Mas essa realmente eu acho que até pelas idades não batem muito. O Kaido realmente parece ser um pouco mais jovem do que a própria Big Mom. Se ela tinha 20 anos quando deu a luz aos trigêmeos. E Kaido talvez fosse menor de idade ali né. Talvez sei lá 15 anos, 13 anos. Eu não acho que ele tenha a mesma idade que a Big Mom. Ele aparenta até mesmo estar na plenitude ali da... Não tem nenhum fiozinho de cabelo branco nem nada. Mas os fãs são incríveis. Eles acham traços faciais. Acabam desenhando até mesmo uma fanart ali. Muito parecida do Kaido jovem. Sem o seu cabelo comprido. E aquilo acaba viralizando se pudermos colocar assim. Eu sei que você ficou bastante confuso aí com esse vídeo. Mas eu falo que eu venho aqui para confundir e não para explicar nada. Outro ponto bem legal aqui é que eu espero que Katakuri retorne para o ano. Quem sabe ele entre aí e seja o campeão que faça parte da tripulação do Luffy. Seria fenomenal. Fala a verdade. Vocês queriam Katakuri na tripulação do Luffy? É legal né? Bom galera é isso. Espero que vocês tenham se divertido. Matado um pouco a sua dúvida. Ou criado mais delas. Se eu conseguir, objetivo cumprido. É isso. Se você curtiu, deixe um like aí. Compartilhe. Chame os amigos para o canal. Muito obrigado por terem assistido. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Fui.